Com dados divulgados pela Superintendência de Seguros Privados, a procura por planos de previdência privada registrou crescimento aqui no Nordeste. Patriota Júnior está voltando ao vivo. Patriota, a gente precisa explicar que esse deve esse motivo e a gente precisa falar um pouco como é que a gente faz para ter informação, para ter acesso, se é interessante para a gente, se não é. Bora sim, bora falar sobre previdência privada. Vamos lá Renato, isso mesmo, tem que conhecer, saber os prós e os contras de você aderir a uma previdência privada, esse aumento, essa procura vem acontecendo, a gente entende que é por conta desse momento instável que vive a previdência aqui no Brasil e muita gente tem optado pela previdência privada. A gente vai conversar sobre esse assunto agora com a Rafaela Abreu, que é advogada previdenciária. Doutora, bom dia, bem-vinda mais uma vez à Rádio Cidade. Como é que funciona uma previdência privada? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Então, a previdência privada é um investimento, um fundo de investimento tradicional, certo? Com algumas diferenciações com relação aos tributos, né? Mas ele é um fundo semelhante à aplicação do Tesouro Nacional e à poupança. A diferença realmente, as vantagens de se contratar uma previdência privada estaria na questão da tributação, né? Que pode ter uma dedução de até 12% nos rendimentos tributáveis anual. Outra vantagem seria a ausência de teto, né? Não existe um teto para os benefícios da previdência privada, diferente da previdência social. A gente pode colocar também como uma vantagem na contratação de uma previdência privada. Se o investidor vier a falecer, em regra, né? Esse investimento, ele passa para os herdeiros sem necessidade de um inventário, o que é muito bom. E também a questão da portabilidade, né? É possível você levar de um banco a outro sem a necessidade desse resgate e sem a necessidade de pagar o imposto de renda na hora da portabilidade. Essas são as grandes vantagens, né? De se contratar uma previdência privada. Agora, quais os principais cuidados que a pessoa deve ter na hora de contratar uma previdência privada? Então, os principais cuidados é realmente procurar uma consultoria antes de fazer essa contratação, porque o banco ele quer vender, né? Então, é necessário verificar a questão do contrato, as taxas de juros que não estão abusivas, a questão do rendimento a médio e longo prazo, né? Então, esses seriam realmente os cuidados na hora de se contratar uma previdência privada. Lembrar também que as desvantagens estão onde? Se você optar por resgatar... Poxa, estava tão legal a conversa. Mas vamos refazer aí o contato com o nosso querido Pathy. Patriota, João. Pathy Maonese. Você é o nome de Pathy Maonese? Lembro. De Doug Fanny. Isso mesmo. Deixa eu ligar para o Patriota aqui, para a gente terminar esse papo sobre o presidente. Ele botou a foto dele aqui, todo arrumado no debate. Conhece esse termo que ele está aqui. Cadê, Patriota? Atende, pelo amor de Deus. Caiu foi tudo. Caiu o Patriota Brenna entrevistada. Meu Jesus. Liga aí direto o teu celular, Mário Flávio. Para o Patriota? Sim. Ah, atendeu. Bora, Patriota. Estou aqui na parte das desvantagens, doutora. Vamos lá, prosseguindo. Com relação às desvantagens, como eu te expliquei, a questão do resgato antecipado. Então, caso você contratou para 20 anos e quiser fazer esse resgato antecipado, as taxas de juros são maiores. Tem a taxa de administração e a taxa de carregamento, que são taxas próprias da previdência privada também. Então, tudo isso tem que ser analisado dentro do contrato. Lembrando o quê? Que muita gente tem essa dúvida. Doutora, eu vou contratar uma previdência privada, posso deixar de pagar para o INSS? Não, de forma alguma. Os segurados obrigatórios do INSS são aquelas pessoas que exercem atividade remunerada. Empregado, empregado doméstico, profissional liberal, autônomo, MEI. Então, essas pessoas, elas são segurados obrigatórios do INSS, elas podem vir a contratar uma previdência complementar, uma previdência privada. Mas não pode deixar de fazer essa contribuição para o sistema, porque é um dever legal. É uma obrigação legal. Não mais daquela pesquisada, assistência de algum profissional também, para saber qual a previdência mais adequada. Exatamente. Sempre antes de fazer um contrato bancário, é interessante procurar essa ajuda de um profissional. E outra dica importante que eu dou é procurar fazer um planejamento previdenciário. Porque aí você vai entender a sua vida pregressa dentro da previdência, as suas contribuições até o momento. E você vai também poder melhorar a sua aposentadoria no futuro, seja contratando uma previdência privada ou não. No INSS, a gente consegue realmente melhorar o nosso benefício quando a gente entende a nossa história até hoje e a nossa história daqui para frente. Então, o planejamento previdenciário é muito importante com relação a isso. Perfeito. Obrigado pelas informações, doutora Rafaela Abril, advogada previdenciária, tirando para a gente as dúvidas aqui sobre a previdência privada. Renata. Obrigada, patriota Júnior.